O empresário Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira, foi preso na manhã de hoje no condomínio em que mora em Goiânia. Ele é um dos alvos da operação da Polícia Federal que visa prender pessoas envolvidas em um esquema de lavagem de 370 milhões de reais em verbas públicas. A repórter Fernanda Porto tem outras informações sobre essa operação. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Érica. Além do empresário Carlinhos Cachoeira, o ex-diretor da Delta Construções, Cláudio Abreu, também foi preso. Os donos da construtora Adir Assad e Fernando Cavendisky também estão sendo procurados pela Polícia Federal para cumprimentos de mandado de prisão. A ação é por conta de investigações do Ministério Público Federal que apontam lavagem de dinheiro público por meio de 18 empresas de fachada e pagamentos de propina. O valor da fraude chega a 370 milhões de reais. O MPF também apurou que a transferência da verba pública era feita principalmente em anos eleitorais. Os suspeitos devem responder pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa.